Certa vez ouvi alguém dizer, para mim, toda a igreja é boa, desde que fale de Jesus. Será que essa afirmação está correta? Será que toda pessoa que fala de Jesus é realmente um representante dele aqui neste mundo? Infelizmente a resposta para esta pergunta é um enfático não. Existem muitos enganadores que usam o nome de Cristo para iludir as pessoas. O próprio Jesus nos alertou em relação a estas pessoas. No capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 21, lemos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não espelhemos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conhecei, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nestes versos, Jesus fala de pessoas que teriam um discurso bonito sobre Deus, mas que não pertenciam a Ele. Interessante que Jesus destaca três coisas que essas pessoas faziam para enganar os fiéis. Primeiro, elas profetizavam em nome de Deus. Segundo, elas teriam o hábito de expulsar demônios. E terceiro, elas farão milagres. Agora pense comigo, se você fosse em uma igreja e encontrasse um líder religioso profetizando sobre sua vida, que expulsa o demônio na frente de todos e faz milagres como curas maravilhosas, eu te pergunto, você acharia que esta pessoa é um representante de Deus? Eu creio que facilmente acreditaríamos que sim. Porém, Jesus nos pediu para termos cuidado, pois os enganadores também usariam estes artifícios para manipular as pessoas. Afinal, ninguém falsifica uma nota de 30 reais. A falsificação que engana as pessoas é aquela que se parece muito com a original. Então, para tirar as pessoas da religião verdadeira, o inimigo de Deus criou uma falsa. Esta pode até mesmo ter milagres e curas, mas não pratica a vontade de Deus conforme está em sua palavra. Venha estudar medicina aqui. E aí